Um reator RBMK usa urânio-235 como combustível. Cada átomo de U-235 é como um projétil, viajando quase à velocidade da luz, penetrando tudo o que acha pelo caminho. Madeira, metal, concreto, carne. Cada grama de U-235 contém mais de um bilhão, de um trilhão desses projétiles. Apenas um, um grama. Porém, Chernobyl tem mais de 3 milhões de gramas e agora está em chamas. Os ventos carregam partículas radioativas por todo o continente. A chuva fará com que caiam sobre nós. Há 3 milhões de bilhões de trilhões de projéteis no ar que respiramos, na água que bebemos, na comida que comemos. Muitos desses projéteis não pararão de queimar mesmo após 100 anos. Alguns deles, só daqui a 50 mil anos. É.